Amanhece, eu preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada me vai Cantador, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto amor Cantador, mal escolhe o seu cantar Canta o mundo que vem E pro mundo que o fim meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Seu menos país e minha voz Mesmo longe De que serve meu canto e eu Se meu peito é um amor que não morreu Se ao menos soubesse chorar Cantador, só sei cantar Meu canto é dor Canto a vida, canto a morte Canto amor Canto amor Amém. 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 Canto. Amém. Canto. Obrigada.